É mais uma DMC Max, hein? A maior tá placa que nós tá passando, molequim Vai segurando Humildade nós tem que ter, mas sem render pra qualquer um Meus amigos eu sei quem são e não troco por nenhum Sei bem quem é cada um e também aonde eu piso Pra alguns é sem amor, pra outros é só sorriso Litora meu paraíso, onde eu tiro meu estresse Tem verdinha, tem Me ajuntei com as paniquete Tem bailinha, tem Elas querem sentar pro chefe Então sai da minha frente Porque hoje eu tô mais foda O que a tropa tem Que invejoso se incomoda A BM ronca alta igual turbina de avião E a vista na gaiola Só de lance de copão Tando rolés e proscria Na favela em que eu nasci Ficha limpa a carta branca Pra entrar e pra sair Fala a transmissão ao vivo Lá da 021 No camarote de vidro Que não é pra qualquer um Então vai a réu escumbo Deixa todo mundo ver Se hoje em dia o pai tá meca e vai ter miséria pra quê? Tem verdinha, tem Me ajuntei com as paniquete Tem bailinha, tem Elas querem sentar pro chefe Então sai da minha frente Porque hoje eu tô mais foda O que a tropa tem Que invejoso se incomoda Tem verdinha, tem Me ajuntei com as paniquete Tem bailinha, tem Elas querem sentar pro chefe Então sai da minha frente Porque hoje eu tô mais foda O que a tropa tem Que invejoso se incomoda Tem, tem, tem Raça, sessi, zika, funk, ponto net Que respira em acidente Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque E... 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 E...